É, jovem, uma das pérolas, um dos diamantes puros da série Hang-On, um jogo de corrida, um jogo de corrida arcade, lançado lá em 1985, mas com algumas coisas impressionantes, jovem. Posteriormente, você deve lembrar desse jogo, se você não foi um rato de fliperama nos 80, você deve lembrar que você jogou no Master System. Esse jogo é um grande corrida, corrida contra o tempo e contra outras motos que eram controladas pelo sistema. É, meu jovem, mas esse foi um dos primeiros jogos do arcade a usar o gráfico de 16 bits e a placa arcade é Super Scalar, meu jovem, é tecnologia que simulava os efeitos 3D. Esse gabinete, ele é muito lembrado pelo pessoal dos anos 80, porque sempre tinha uma motoquinha no arcade no estilo para você fazer a sua jogatina. O difícil, cara, era jogar, porque a gente não estava acostumado com aquela tecnologia e rapidamente o jogo também era a fominha, a gente perdia a nossa ficha. Inclusive, a motocicleta, ela correspondia aos movimentos, cara, na tela. Então, você estava na moto, sentado na moto ali no arcade, esquerda e direita, meu jovem, dava uma empunhada para frente, freio. Uma empunhada para trás, acelerava. É, jovem, grandemente por trás de Hang-On foi Io Suzuki, meu jovem. Ele fez o desenvolvimento, mas não de qualquer forma. Ele projetou a corrida de moto observando como era um grande campeão mundial, Fred Spencer, meu jovem. Então, ele pegou o estilo desse cara e transformou no jogo, além da trilha sonora, que era um rock bem diferente do que você tinha nos jogos da época. Você vai lembrar que os primeiros jogos dos anos 80, eles tinham aqueles sonzinhos, engraçadinhos, né? E aqui já enfiou o rock'n'roll, jovem. Foi muito popular no lançamento, vendeu bem. Foi um videogame de arcade que mais lucrou no ano de lançamento nos Estados Unidos, por exemplo. Porque no Brasil também lucrou muito, mas a gente não tem os números. E foi aceito, porque era muito realista. Gráficos, a moto no gabinete, no arcade, os controles. Foi muito legal. Quem teve a oportunidade de estar no arcade nos anos 80 e pilotar a moto, jovem, Hang On, não se esquece nunca mais. Esse jogo foi reconhecido como um dos símbolos dos arcades dos anos 80. Até a próxima.